Bem-vindos a mais um vídeo do canal! Para vocês que não me conhecem, eu sou Diogo Portela, o primeiro e o único sul-americano profissional nos dardos. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia que dá para jogar dardos contra pessoas do Brasil, ou melhor, do mundo inteiro, sem sair de casa? Pois é! Hoje eu estou lançando essa playlist para te ensinar a como jogar a dardos com pessoas do mundo inteiro, sem sair do conforto da sua casa. E tudo o que você precisa ter é um computador, uma internet boa e uma webcam. Aqui eu conheço jogadores que usam o celular como webcam, mas eu, Diogo, não recomendo fazer isso, porque normalmente depende de um aplicativo que você tem que instalar no computador e fazer a conexão no celular. E muitas das vezes, essa conexão entre o computador e o celular cai durante o jogo. Às vezes até ir em uma jogada importante, num lag decisivo. E aí é muito chato para o seu oponente ter que esperar você reconectar o seu celular com o computador para poder continuar o jogo. Basta uma webcam que esses problemas todos acabam. Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês como jogar dardos online através do Webcam Darts Association. O WDA, ou Webcam Darts Association, foi o primeiro site que eu comecei a jogar online antes mesmo de vir para a Inglaterra, quando eu ainda estava no Brasil. E eu consegui, sim, ganhar ritmo de partida, ganhar confiança, experiência, jogando contra pessoas do mundo inteiro e conseguindo excelentes resultados. Um dos meus melhores amigos hoje no circuito profissional, o Robert Owen, jogava comigo há 8, 9 anos atrás, quando eu ainda estava no Brasil. E hoje, somos parceiros, fomos até parceiros do mesmo time de manager durante o circuito profissional. Então, galera, eu super recomendo essa atividade de jogar dardos online sem sair da sua casa, para que você ganhe experiência e evolua no jogo de dardos. Agora, me dá um tempinho aqui que eu vou reorganizar todas as câmeras aqui, gravar a tela do meu computador para te ensinar como começar a jogar dardos sem sair de casa. Bom, galera, eu entrei aqui no site da Webcam Dardos, como vocês podem ver aqui em cima, em cima da minha câmera, e essa é a tela principal. Aqui vai falar um pouco sobre o site, mas vou partir logo para o que importa. Se você não tem um login ainda, você tem que clicar aqui, Register Now, que é Se Registre Agora. E aí, aqui, vai falar um pouco sobre os equipamentos necessários. Então, você tem que usar um alvo de sisal, aqueles alvos eletrônicos, eles não são aceitos. Os seus dardos, flight shafts, seus equipamentos normais, claro. E aqui, no terceiro ponto, fala que todos os jogos do Webcam Dardos têm que ser utilizando uma webcam. E ainda fala aqui embaixo que é melhor que você use a webcam externa do que essa do laptop que vocês estão vendo aí, porque, normalmente, essas do laptop têm uma qualidade de imagem muito baixa. Assim, você clica aqui em Next, que é o próximo, e vai falar um pouco da qualidade da webcam. Aqui eles recomendam essa Logitech C270, que é essa minha webcam aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Essa minha webcam aqui, ela realmente é muito boa, tem uma qualidade de imagem muito legal, ela posiciona aqui em diferentes ângulos. Então, dá para você colocar ela em muitos lugares de apoio. É bem legal, vale muito a pena ter essa mesmo. Depois, você entra aqui na parte do lobby, que é onde você vai jogar e convidar e aceitar convites de pessoas do mundo todo para jogar contra você. E aí, quando você clica aqui, Join Lobby, vem para essa parte de se registrar. Aqui, você pode se registrar usando uma conta do Google, ou você pode fazer um login e criar uma conta nova para você no Webcam Darts. Como eu já tenho uma conta, eu vou usar a minha aqui do Google, beleza? E agora sim, entramos no lobby, galera. Eu quero mostrar aqui para vocês como o lobby funciona, tá? O lobby é como se fosse uma sala onde todos os jogadores estão ali esperando um convite ou convidar alguém para começar a jogar. Aqui do lado direito, você vai ver o meu nome, né? Ou o seu nome na hora que você entrar com o seu login, a sua média, mas cuidado que essa média não é a sua média de todos os jogos, são só alguns jogos específicos que calculam a média, mas isso eu posso fazer em um outro vídeo para vocês, explicando um pouco mais. Embaixo do seu quadrinho aqui, você vai ver todo mundo que já está logado no site, tá? Isso aqui é gente para caramba do mundo inteiro. Então, olha quanto tempo eu estou passando aqui para cima e para baixo e eu ainda estou na letra I. Isso aqui é por ordem alfabética. Bom, assim que você entra no lobby, a primeira coisa que você tem que fazer é aqui, ó, clicar nesse CamTest, nessa barrinha branca que tem em cima da janela do jogador aqui, ó. E aí, quando você entrar nisso, você vai poder configurar a sua webcam. Então, vamos entrar aqui para vocês verem como funciona. Bom, entrando aqui no site, normalmente o site já reconhece a sua webcam externa logo de cara, mas se ele não reconhecer, você vem aqui nesse menuzinho aqui embaixo, nessa lista, eu vou ter que desabilitar aqui a minha câmera um pouquinho para vocês poderem ver. Clica aqui e escolhe nessa lista aqui que aparece qual é a sua webcam principal. A minha já estava registrada. Agora, tudo que eu tenho que fazer é posicionar a câmera de maneira correta, de maneira adequada. O próprio site sugere que você coloque a webcam numa altura muito parecida com a altura do bullseye, ali por volta de 1,70, 1,75 metros de altura. A minha já está posicionada nessa altura, no tripé aqui do lado. A única coisa que eu preciso fazer agora é centralizar o alvo nesse quadrinho aqui para que meu oponente veja perfeitamente todas as partes do alvo. Beleza? Pronto. Agora, o meu setup está perfeito para eu começar a jogar dardos online. Quando você fizer esse passo, galera, agora é só fechar essa aba que abriu nova, voltar no lobby e achar alguém disponível para jogar um jogo contra você. Todo mundo disponível vai aparecer aqui nessa listinha do lado direito em verde, como por exemplo esse Arthur aqui. E aí vai mostrar a média do seu oponente e você decide se você quer desafiá-lo ou não. Uma outra dica que eu posso dar aqui para vocês é para vocês marcarem essa caixinha branca aqui em cima do seu quadrinho de informações que ali vai aparecer todo mundo que já está disponível. e aí fica muito mais fácil você escolher um oponente. Para você que está esperando um convite, se você quiser ficar disponível, é muito fácil. Você clica em qualquer espaço desse quadrinho aqui e clica aqui em available ou nessa bolinha verde aqui que vai automaticamente se transformar em disponível para o site. e enquanto você espera o convite, olha aqui na caixa de diálogo as pessoas que já jogaram esse quadrinho aqui que vocês estão vendo é de um jogo que já terminou. E aí você pode ver quem jogou contra quem, qual foi o placar, quantos lags cada um ganhou, qual foi a média de pontos e assim vai. Tem todas as estatísticas aqui disponíveis para você. Eu vou convidar alguém aqui para tentar mostrar para vocês como faz a configuração na hora que se inicia o jogo. Vou chamar esse Brunjo aqui. Vamos ver se ele aceita o meu convite. Não está aceitando. Vamos tentar uma outra pessoa. Então o Arthur mesmo, o primeiro que a gente viu lá. Ninguém quer jogar comigo. Bom, galera, finalmente eu consegui alguém aqui para mostrar para vocês como funciona o setup na hora que você convida alguém para o jogo. Então eu acabei de convidar ele aqui. Ele aceitou e vai aparecer esse quadrinho aqui com um load gain, carregar jogo. Assim que você carrega, vai abrir uma outra página. e nessa página você que convidou a pessoa vai poder escolher aqui o tipo de jogo, quantos sets nesse primeiro quadrinho, quantos lags você vai jogar nesse segundo quadrinho e quem vai começar a jogar. Beleza? Assim, aqui, como vocês podem ver, é o alvo do seu adversário. E aqui, pequenininho, é o seu alvo, mas obviamente vai aparecer para o seu oponente no outro lado, aqui nesse quadrinho maior. Beleza? Então aqui eu vou jogar com ele, a gente marcou aqui de jogar um equalizer. O equalizer já é uma melhor de nove lags por si só e aqui esses quadrinhos já são preenchidos automaticamente. Eu vou jogar com ele só para agradecer aqui o gesto que ele fez e assim que eu acabar eu mostro para vocês o resultado. Beleza? Eu gravei aqui o jogo para vocês poderem ver o layout e ali em cima do lado esquerdo vocês veem a pontuação indo de 501 até 0. Para inserir a sua pontuação basta você colocar os seus números no teclado mesmo e apertar Enter que a pontuação já vai ser calculada automaticamente. Importante dizer aqui que você não consegue colocar a sua pontuação antes do seu adversário colocar a dele o quadrinho branco ali embaixo desaparece o que é muito legal desse site. Passando um pouquinho rápido esses lags eu queria mostrar para vocês na hora de fechar o jogo você tem que adicionar a sua pontuação apertar Enter e depois colocar quantos dados você levou para fechar o jogo como vocês podem ver agora nesse exemplo. nesse último lag da partida eu errei as contas na hora de colocar a minha pontuação mas não tem problema no seu quadrinho de pontuação você pode voltar nas pontuações anteriores clica em cima dela e corrige para a pontuação correta como vocês podem ver eu fazendo aqui. Bom galera acabou o jogo aqui eu ganhei de 5 a 0 e quando acaba o jogo você tem que dar aqui um feedback com relação ao áudio e a câmera do pessoal isso é muito importante para o site é um feedback muito legal como o cara tinha uma câmera muito boa e um áudio legal também eu dei o máximo para ele e assim que você fecha a aba do jogo volta aqui para a sua tela principal aonde você convidou o pessoal para jogar aqui aparece congratulations you won parabéns você venceu e se você clicar aqui em cima no lobby você vai poder procurar o seu jogo no histórico do lobby que está mais para baixo estou tentando achar aqui por tela e ver aqui as suas estatísticas aqui eu ganhei de 1,7 a 0 5 a 0 como eu falei nos lags minha média foi 72 por 3 dardos e 24 por 1 dardo que é uma média aceitável para mim uma vez que eu não tinha nem esquentado para o jogo eu estava aqui gravando e decidi jogar depois aqui da média você vê a minha maior fechada highest out o best lag que é o meu melhor lag então minha maior fechada foram 36 pontos meu melhor lag foi fechar 501 em 16 dados quantas pontuações acima de 100 eu fiz quantas pontuações 140 ou mais eu fiz 170 ou mais eu fiz ou 180 beleza aqui você pode ver tudo dos dois jogadores então o site é muito legal muito completo se você quiser depois você pode ver nas suas estatísticas aqui aparece a sua média geral e tal e aqui embaixo você tem os últimos jogos que você fez se você ganhou ou perdeu e se você clica aqui você vê o o resumo completo do jogo com aquelas mesmas estatísticas que eu te dei é muito muito legal esse site eu gosto muito beleza bom agora que vocês já sabem como jogar dardo online clica nesse cardzinho aqui em cima e ouve um pouco o que eu tenho para falar para vocês sobre a liga boa galera e aí curtiram as dicas desse vídeo deixe o seu like aqui e se ainda tem alguma dúvida de como jogar dardos online contra pessoas do mundo todo deixa no seu comentário que eu pretendo te ajudar da melhor maneira possível beleza um abraço e até o próximo vídeo vídeo tchau 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 tchau